Frequentando o vazio, o braço amputado de toda beleza, sombra que assusta a morte das coisas que ficaram, o colarinho branco de sua natureza morta, envolto numa brisa, a vingança do tempo, o castigo da chuva, o sujeito não dizia absolutamente nada e bebia feito um rinoceronte no zoológico do invisível e marchava com os pés no charco, mulheres chegavam e desapareciam, no portal inútil de tantas palavras, discórdias, amores de São Francisco, posso dormir na geometria dos pesares, na placenta de groncho Marques, na fumaça do cigarro, tinha a testa feia e os olhos descoloridos, mas dançava o tango indigerível do imaginário, como se encarnasse seu próprio abandono, os farrapos subjetivos de sua revolta, durante a última hora, na sala de cinema, peregrinando por toda Galícia, distante dos que ganham e perdem a vida, as enxurradas reclamam outra velocidade, ali gastei com os fascínoras da costa oeste, um ungüento da língua, voltei mais cedo, embriagado, feito um querubim velando paredes de adobe, meus cabelos resguardavam o segredo, a caatinga de sua sede, o fogo do um buzeiro, o que te retária por dentro, apacenta a espuma, o arco-íris de seus olhos, na decomposição silábica de toda esperança.